Olá! Vamos, nessa aula, falar sobre dietas da moda e mitos do emagrecimento. Então, selecionei vários mitos do leite se engorda, se não engorda, do glúten, enfim, dos adoçantes e eu quero falar um pouquinho sobre algumas dietas também com vocês. Então, primeiro, vamos falar sobre dietas da moda. Em segundo, eu quero falar um pouco sobre mentalidade de dieta e os riscos associados. Terceiro, os mitos. O que é mito e o que não é mito? Bem, temos muitos nomes, claro que ao longo do curso vocês vão aprender cada uma delas com um pouco mais de detalhes, mas as famosas aqui para o processo de perda de peso são aquelas de baixo teor de carboidrato. Então, tanto a cetogênica quanto o de Atkins, ambas não são riquíssimas em proteína. Já a Dukan, ela tem uma característica um pouco diferente da de Atkins. Então, a cetogênica clássica ou a South Beach são dietas de baixo teor de carboidrato e ricas em gordura. Já a Dukan e a Palio são dietas que são ricas em proteína, principalmente, e são reduzidas em carboidrato, mas não chegam a ser baixíssimo em carboidrato. A gente tem os planos equilibrados, como o DASH, dieta do mediterrâneo, e temos outros planejamentos que têm muito baixo teor de gordura, como o de Ornish, ou de Plitkin, que é parecida com o Ornish, tem baixíssimo teor de gordura. De Ornish, não chega nem a 10% de gordura. A gente tem outros, né? Tem o substituto de refeição, o modelo alimentar, plant-based e outras estratégias aí de jejum intermitente que está na mídia e que as pessoas estão fazendo. Aqui eu travo uma comparação do percentual de perda de peso. Então, o número de participantes nesse eixo e nesse eixo o percentual de perda de peso que eles atingem. Então, o que a gente consegue visualizar aqui? O estudo Look Ahead, que é o vermelhinho aqui embaixo, ele é o estudo que proporcionou um percentual maior de pessoas que perderam mais peso corporal. Então, você vê que tem um percentual maior de pessoas que perderam de 15%, maior que 15%. Então, acho que se você tem uma perda, um número grande, pessoas perdendo ali de 0% a 10%, e é parecido com a low-fat, com a zone diet, com a Ornish, que é uma dieta quase que vegetariana, baixíssima em gordura. Já o Look Ahead, o Learn Program é uma dieta equilibrada em macro e baixa em caloria e o Look Ahead acaba tendo uma perda de peso maior e tem essa proposta de ser uma intervenção do estilo de vida. Bem, qual é um outro fator que está similar em quase todas as dietas da moda, ou essas dietas que foram estudadas nessa publicação no England? Ele compara que dietas que têm em torno de 20% de carboidrato, de proteína, 65% de carboidrato, 55% de carboidrato, 45% ou 35%, ou seja, com mais carboidrato até um teor menor. Independente do percentual de carboidrato, você tem uma perda de peso inicial com 6 meses maior e com 2 anos de seguimento, você já tem uma perda de quase toda, independente do tipo de dieta, o paciente vai recuperando o peso. E uma questão importante que é o efeito sanfona, nesse estudo que foi feito na UERJ com animais, e eles faziam uma exposição dos animais a uma dieta normocalórica e hipercalórica, como se fosse uma dieta de cafeteria. E daí os ratinhos, na dieta hiper, high fat, pretinho, eles ganhavam peso. Aqui é o peso corporal, aqui é o tempo. Então, eles ganhavam peso, o que é uma dieta controle, eles ganhavam mais. Aqui, por exemplo, os ratinhos, eles eram expostos a uma dieta controle e depois uma high fat, eles ganhavam mais peso. Uma high fat e depois controle, que é esse daqui, olha, eles já não chegavam ao peso da controle, tá vendo? Tinha high fat e depois ele era exposto ao controle, ou seja, ele perdia um pouco de peso. Agora, no terceiro ciclo, aqui, olha, onde ele foi exposto a high fat, controle e high fat de novo. Olha o que acontece com o peso dele. Sobe. Isso porque é como se existisse uma memória. Então, o ratinho, ele é exposto a high fat, o peso sobe, ele faz uma dieta controle, o peso ou fica igual ou desce. Quando ele é exposto, de novo, a uma high fat, o peso dele sobe muito. Sobe até mais, como vocês estão vendo aqui, olha, sobe mais do que quando ele é só exposto a high fat sempre. Então, esse ciclo de peso, essa variação das dietas, isso promove uma perda de peso, um ganho de peso em ratos e aumento das citocinas inflamatórias. Então, você vê que a conclusão desse estudo publicado na PLOS One, que ciclos de peso aumentam em marcadores inflamatórios. E aí, esse trabalho, ele traz essa discussão, né? Será que os ciclos de peso poderiam estar contribuindo para as doenças cardiometabólicas? E parece que sim, porque se você tem um paciente obeso, metabolicamente saudável, se ele entra em ciclos de dieta restritiva, dieta high fat, ou com gorduras, açúcares, enfim, que é o que a gente dá para os ratos, né? Depois de uma dieta controle, depois de uma high fat, ele começa a produzir mais citocinas, ele vai começar a ficar mais inflamado. Muitas vezes, saiam do metabolicamente saudável para o não saudável. Então, a gente tem que ter muita atenção. E entender que essas dietas da moda, né? Onde o paciente já fazia durante um período curto de tempo, ela aumenta a marcadora inflamatória, tem estudo em rato, tem estudo em humano, ela promove perda de massa muscular, a maior parte delas. O paciente tem a adaptação metabólica, que é, chega um ponto que a perda de peso dele até aconteceu, mas a fome aumentou e o gasto energético diminuiu com a perda de peso. Então, fica quase impossível ele conseguir manter aquele peso e daí ele ganha peso. Ou fica quase impossível ele perder mais peso. Daí, às vezes, ele fica naquele set point, naquele peso onde ele já está comendo muito pouco e ele não consegue perder peso. As equações, claro, elas são muito complexas da gente estimar. Depois de uma perda de peso de 10 quilos, quanto que ficou de taxa metabólica basal. Então, muitas vezes, se você tem uma calorimetria indireta para fazer alguma avaliação, pode te ajudar a fazer uma estimativa desse gasto. Fazer dieta é estressante, gera ansiedade, gera compulsão alimentar, muitas vezes. Aqueles ciclos de restrição e recompensa. E lembrar sempre que as pessoas comem por questões emocionais e pela disponibilidade. A gente tem que estar atento a tudo isso no processo de perda de peso. E o que seria essa mentalidade da dieta, ou cabeça de dieta? Que gera, muitas vezes, essa obsessão pela comida. Então, como você está vendo aqui, essa leitura exacerbada de rótulos. Às vezes, o paciente tem uma obesidade importante, está preocupado se manteiga é melhor com margarina, a margarina é melhor com manteiga. Qual o melhor tipo de sal, é o sal do Himalaia, pós-varinha de trigo, pós-proteína animal, o que tem que tirar da dieta, né? Então, essa mentalidade da dieta acaba, que gera um reducionismo por parte do paciente, às vezes, até do nutricionista durante a consulta, querendo responder a todas aquelas dúvidas. E isso não vai impactar favoravelmente no processo de perda de peso. A segunda questão que eu acho que é importante a gente visualizar, claro que essa obsessão com o corpo, às vezes, não é no grande obeso, mas é aquele paciente, às vezes, tem um sobrepeso e quer ter sempre menos peso, né? Está sempre insatisfeito com o peso. E a gente tem que lembrar sempre que, desde o início da nossa vida, a gente é exposto a corpo muito magro, né? A beleza da Barbie ou da boneca Polly dos dias de hoje é uma boneca muito magrinha, né? E que a gente tem que pegar a roupa e puxar quase pra caber nela. E se você pegar, por exemplo, a Barbie e dimensionar numa altura de um humano, ela não conseguiria ficar de pé. Ela teria em torno de 49 quilos, 1,80m de altura, 99cm de busto, 40cm de cintura. Não fica em pé, né? E lembrar sempre que nessa mentalidade da dieta, ah, nós somos o que comemos, não. Nós somos o que a gente lê, o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer, né? Muitas vezes, essa mentalidade da dieta enraizada, ela faz com que o paciente tenha piores escolhas alimentares, tá? Então, não é raro o paciente chegar no consultório com excesso de peso, dizendo que já fez várias tentativas de emagrecimento e que hoje ele come pão de forma light, leite de natado, requeijão, ou cream cheese light. Tem um almoço sem graça, sem cor, tudo grelhado e sopado, ainda com refrigerante diet ou zero. E claro que uma refeição assim, você tem um monte de alimento ultraprocessado e vai atrapalhar o processo de perda de peso. Bem como aquela mentalidade, aquele nutricionismo, que só fica preocupado nas fibras, vitaminas, minerais, licopeno, sódio. E a gente não come uma bandeja de carboidratos complexos, ômega 3, fibras e ácido fólico. A gente come comida, a gente come preparação. E aquele paciente que tem uma obesidade, ele também come esse alimento. Ele não come só isso. Ele não vai lanchar cafeína. Ele vai tomar um cafezinho com canela, com leite, com caputino. Então, assim, a gente tem que entender que quando essas matérias que estão saindo agora, em agosto de 2020, várias, que falam que dietas não funcionam, ou tem matéria no BBC, com alguns grandes pesquisadores falando para esquecer as dietas. Então, quando a palavra dieta, ela me remete, quando a gente vai no dicionário, a palavra vem do grego. E ela significa maneira de viver. Então, é essa dieta que eu acredito. Agora, dieta, no seu popular, aquela dieta de gaveta, dieta que você dá no Google, uma dieta de revista, isso não funciona. É diferente de um planejamento alimentar feito por um profissional especialista no assunto. Então, quando a pessoa, quando você lê, ah, o fulaninho diz que dieta não funciona. É dieta de revista. Não é um planejamento alimentar realizado de acordo com o padrão alimentar do indivíduo. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão e essa entenda. Quando se usa a palavra de dieta, o que o pessoal está usando? É uma dieta restritiva, desbalanceada, cheia de deficiência nutricional, que leva a sanfona, que não muda padrão alimentar, que é insustentável e que não vale a pena ser prescrita esse modelo. E aí, tem várias publicações que usam alguns trocadilhos, que eu acho que é interessante a gente entender e conhecer, falando, essa publicação do Lancet, falando sobre os estudos de perda de peso. A gente realmente precisa de ajuda. entender que a obesidade é uma condição crônica e o que importa é a solução crônica, não a solução de curto prazo. Então, essas questões são importantes. Ejetas da moda, tipo isso aqui, que é do Google. Vinagre de maçã emagrece, produtos naturais para emagrecer, três apps de dieta, dieta milagrosa. Não falta. Eu não precisava nem gravar. Eu poderia fazer só uma gravaçãozinha e colocar um repeat pra ficar. Porque é muita coisa. Dieta do ovo, o alimento que te dá saciedade, te dá perda de peso e gera desbiose, né? Enfim. Dieta alcalina, publicação, né? Vocês já sabem que não tem evidência nenhuma. Dieta do ponto, dieta de ravena. Eu já peguei um paciente que fez essa dieta, que foi a dieta da Dilma. Ela que fez, né? Enfim. Então, vão pros mitos, né? Mitos, mitos, mitos. Então, quando a gente fala de mentalidade de dieta, cabeça de dieta, é essa a visão, tá? Então, não é o diet dos estudos, dieta do mediterrâneo. Esses diets, tem estudo. Vocês devem prescrever nesse formato, né? Então, vamos aos mitos. Glúten, leite, adoçante. Acho que é o maior mito. Então, o seguinte, glúten, né? Então, não existe, assim, o que tem de estudo, quando você dá o Google, só aparecem, quando você pergunta assim, glúten e peso no PubMed. Você vê que o que aparece são três estudos que não tem relação nenhuma com obesidade. Tudo bem? você coloca obesity e glúten. Você não tem estudos importantes para eu trazer para vocês. Então, assim, o primeiro ponto, assim, a gente tem que reconhecer que glúten e obesidade é um mito. Leite e peso corporal. Tem essa meta-análise de ensaios randomizados publicado na American Journal of Clinical Nutrition em 2012. Mas, enfim, se eu pegar uma meta-análise mais recente, é a mesma coisa. A gente já sabe há muito tempo que o leite não aumenta peso, muito pelo contrário. Ele pode, desde que o profissional e o paciente queiram incluir o leite na dieta, ele pode, sim, fazer parte de uma alimentação para perda de peso. Então, esse é um outro estudo um pouco mais recente, de 2016, falando sobre leite derivados e peso corporal com restrição calórica. Então, nesse estudo, ele já mostrou que em 27 ensaios clínicos teve uma perda de peso de massa corporal e massa gorda maior naqueles que consumiram laticínios. Como vocês estão vendo aqui, a favor dos laticínios. Eu preciso prestever? Não. Mas eu preciso retirar laticínio no processo de pesquisa de peso aquele paciente que gosta? Não. Lactose. A anilactose. Então, tem estudos, por exemplo, sobre o iogurte, saúde intestinal, trazendo benefícios do alimento fermentado. Nesse outro estudo, também comparando o consumo de probióticos, o iogurte com probióticos ou o iogurte tradicional convencional. Então, também trazendo benefícios para a utilização do iogurte com probiótico. Então, assim, dá para utilizar o iogurte? Claro. Desde que o seu paciente queira. Precisa? Não. Você tem outros alimentos que você pode estar incluindo no processo de perda de peso. E a frutose, que todo mundo fala? Então, quando eu falo em frutose, aqui, você está nesse estudo, ele compara duas dietas de restrição calórica, uma restrita em frutose e a outra moderada em frutose natural. E a frutose natural proveniente de frutas, por exemplo. Então, dieta com baixa teor de frutose, em torno de 60 calorias, vindo de fruta, ou com alto teor de frutose, com teor maior de frutose, vindo de frutas, e menores de cereais. E o grupo que consumiu, carboidrato, dois grupos, parte vindo de frutas e parte de cereais. Um grupo, bem pouco de fruta, apenas uma porção, e um conteúdo de carboidratos maior de cereal. O outro, mesmo teor de carboidratos, só que menos carboidratos e cereais e maior teor vindo das frutas. E aqueles pacientes que consumiram mais frutas, perdeu mais peso do que o que consumiu menos. Ou seja, a frutose natural, ela tem benefício na perda de peso. É melhor você colocar mais fruta do que mais cereal, como mostra essa pesquisa. Agora, o que a gente precisa restringir são os alimentos que contêm xarope de frutose. Então, muffins, pães, pães de mercado, ketchup, molho de piso, cereal matinal, sucos engarrafados, refrigerante, sorvete de açaí, aquele sorvetinho. Tem um monte de xarope de frutose. Então, tirando essa dúvida, açúcar. Anny, qual o melhor açúcar? Mascavo ou refinado para a gente usar no paciente obeso? Ah, muita gente fala que o mascavo ele tem mais nutrientes. Ou demerara. Gente, é importante que a gente não pode ver o açúcar como fonte de nutriente. Esse é o primeiro ponto que eu acho complicado. Ah, o mascavo é fonte de potássio. Como a laranja é fonte de potássio também. Então, você não precisa dos nutrientes provenientes do açúcar. Segunda questão, avaliar se é jogo utilizar o açúcar mascavo, porque ele adoça menos e muitas pessoas acabam colocando muito mais açúcar e vai ter uma caloria maior aquela preparação. Então, avalia a indicação e aonde vai. Ah, não, ele usa só uma colherzinha de chá entre o refinado e o mascavo e o mascavo adoça menos. Então, eu estou tentando melhorar o paladar do meu paciente que está com excesso de peso. Super bacana. Pode usar o mascavo nessa transição de paladar, mas, às vezes, não é tão negócio se ele for adoçar com uma quantidade muito maior. Último mito, talvez o mais complexo, adoçante. Será que os adoçantes fazem mal à saúde? Publicado lá no BBC, o Globo, nessa matéria do Globo, conhece os perigos dos adoçantes, será que pode utilizar, será que não pode utilizar? O que a gente vê? Você vê que, apesar dos adoçantes, eles foram criados originalmente para o paciente diabético, mas quem mais utiliza o adoçante é o paciente que tem excesso de peso, nem é o diabético. Será que o paciente obeso, ou também o diabético, ele precisa consumir adoçante? Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, é mito. Então, quem tem diabetes, não precisa consumir alimentos especiais para diabético. Não precisa. E será que o estévia, por ele ser bem natural, ele é seguro? Tem poucos estudos com o estévia aí. Será que a sucralose, por ela não ser absorvida no trato gastrointestinal, quer dizer que ela é segura? O que a gente vê dos adoçantes que são mais consumidos, é a forma líquida, o que faz com que os pacientes espirrem muitas vezes, e o que é mais consumido é a base sacarina e ciclamato. Então, é sempre importante questionar, porque se o paciente que está com excesso de peso, ele tem hipertensão, vai ser fundamental que você retire ou substitua por outro tipo. Você vê, 10% diz que esguicha. Talvez seja de número um pouco mais. Bem, será que os adoçantes são seguros para a perda de peso, para o diabetes, para o controle glicêmico, para a estetose hepática? Será que ele é mesmo amigo dos dentes? Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente saber, que a sucralose, ela não aumenta a glicemia, porque ela não é absorvida, mas ela aumenta a liberação de insulina. O que pode ser ruim para alguns pacientes? Então, ela não é isenta, ela tem outras ações e a gente precisa ter bastante atenção, porque o paciente que já tem uma resistência à insulina, já tem uma hiperinsulinemia, será que vale a pena a gente ficar secretando mais insulina ainda dele? Existem algumas hipóteses, que os educorantes artificiais promovem o ganho de peso. Então, a gente sabe de oitimão que ele poderia ajudar na perda de peso, porque não tem calorias. Mas tem algumas hipóteses que ele promove o ganho de peso aumentando o apetite e aumentando a vontade pelo doce e, com isso, a ingestão dos alimentos. Existe muita controvérsia, isso é uma hipótese que algumas publicações estão levantando. e uma delas é a hipótese justificada pela hipótese da causalidade reversa, ou seja, aqueles indivíduos que estão suscetíveis a desenvolver doenças metabólicas utilizam os adoçantes e isso pode parecer que está ganhando peso. E a outra hipótese é que eles não são inertes fisiologicamente e poderiam estar envolvidos na regulação negativa da glicose. Olha que interessante esse trabalho mostrando as respostas aprendidas dos ratinhos pelo sabor doce. Um ratinho que foi exposto à dieta com sacarina ele aumentou muito a gordura corporal e uma ingestão calórica compensatória diferente do animal que recebeu dieta com glicose. Esse é um ponto importante a gente considerar. Então, outra justificativa que alguns estudos mostram é a questão da alteração da microbiota. Então, estudos em humanos quanto em animais, os pioneiros foram em animais mostrando que a sucralose teve um efeito no ganho de peso pela alteração da microbiota. Em humanos também teve uma alteração da resposta glicêmica com o testoral de tolerância à glicose com piora da glicemia, com maior intolerância. Então, é como se esses adoçantes estivessem interagindo com receptores do sabor doce no sistema digestivo, aumentando a secreção de insulina e aumentando a absorção de glicose do trato gastrointestinal. Então, os adoçantes poderiam estar modulando a expressão do transportador de glicose, o glúteo 1, para absorver mais glicose no intestino. Então, isso poderia estar, os adoçantes atuando, tanto aumento do peso corporal, aumento de adiposidade, hiperinsulinemia e resistência à insulina, através de modulação de microbiota, através de absorção de glicose dos transportadores de glicose dependentes de sódio, com absorção com sódio, estimular receptor doce e interferir na resposta cefálica. Tem muitos estudos, alguns estudos prospectivos não mostraram associação com o ganho de peso, sobram teorias, faltam estudos, existe uma inconsistência muito grande, mas eu queria só compartilhar com vocês um estudo que está para sair, foi uma banca de mestrado que eu participei, uma banca de uma aluna chamada Rebeca no Instituto Nacional de Cardiologia e ela mostrou no mestrado dela que foi a avaliação de conflitos de interesse de publicações relacionando a obesidade, a ganho de peso e o que ela viu que os estudos patrocinados pela indústria mostrava que os adoçantes estavam relacionados a menor ganho de peso e os estudos que não eram patrocinados pela indústria isentos de conflitos de interesse mostravam que as adoçantes aumentavam o peso corporal. Então é importante que a gente tenha essa visão crítica e muitos estudos têm viés por terem conflitos de interesse. Então não existe um consenso ainda de utilização, a gente precisa ter essa avaliação clínica, ver quem é esse paciente, como que você vai substituir, retirar, diminuir e avaliar individualmente o seu paciente. Existem outras adoçantes, xilitol, eritrol, que são adoçantes mais novos em grandes quantidades e não são tolerados e que ainda carecem de estudos. A gente está tendo uma clareza maior dos adoçantes agora, eles são utilizados há 40 anos. Então não sei daqui a quanto tempo o xilitol, o eritrol ou outros adoçantes a gente vai ter estudos mostrando benefícios ou riscos associados. Então a gente se assim, conhecer mais evidências, riscos, cenário, no próprio guideline de 2013, de 2016, de 2019, nas diretrizes brasileiras de 2016, também não diz que não precisa utilizar as adoçantes e fala também que é um capítulo só sobre diatas da moda que eu convido vocês a ler. Tá bom?